DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Lembra daquela bicicletinha aro Vim de que nós tinha pra dar um pinhão com os aliados Hoje virou Tiger 66, ornetão que atormenta e a BM tá só o buraco Lembro que foi muito criticado de me desacreditar e não botaram fé na minha letra Hoje que o pai tá enjoado, cê acha que sou otário de cair no papo de comédia Bora vamos fazer bululô E os gritos ficam tudo sem entender nada, eles acham que o banco nós roubou Mas meu malote não contém nota marcada Bora vamos fazer bululô E os gritos ficam tudo sem entender nada, eles acham que o banco nós roubou Mas meu malote não contém nota marcada Bora vamos fazer bululô E os gritos ficam tudo sem entender nada, eles acham que o banco nós roubou Mas meu malote não contém nota marcada Lembra daquela bicicletinha aro Vim de que nós tinha pra dar um pinhão com os aliados Hoje virou Tiger 66, orneton que atormenta e a BM tá só o buraco Lembro que foi muito criticado de me desacreditar e não botaram fé na minha letra Hoje que o pai tá enjoado, cê acha que sou otário de cair no papo de comédia Bora vamos fazer bululô E os gritos ficam tudo sem entender nada, eles acham que o banco nós roubou Mas meu malote não contém nota marcada Bora vamos fazer bululô E os gritos ficam tudo sem entender nada, eles acham que o banco nós roubou Mas meu malote não contém nota marcada Bora vamos fazer bululô E os gritos ficam tudo sem entender nada, eles acham que o banco nós roubou Mas meu malote não contém nota marcada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E os gritos ficam tudo sem o tempo Eu vou fazer bruto sordo E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti